TBC Notícias 1ª edição Volta a falar sobre a fuga de 19 detentos da casa de prisão provisória aqui em Aparecida. Um dos foragidos tinha acabado de ser condenado pela chacina na Serra das Areias. E a repórter Camila Rodrigues tem os detalhes. Muitos parentes dos presos passaram à noite na porta do complexo prisional. Até essa manhã, eles reclamavam que não receberam nenhum tipo de informação. Está todo mundo aqui angustiado, agoniado, precisando de informação. É filhos, é marido, todo mundo quer saber a informação. Nós estamos no nosso direito de vir atrás dos nossos familiares que estão aqui. De acordo com a administração penitenciária, a fuga ocorreu depois que os detentos da ala A, do bloco 2, voltaram do banho de sol. Um detento armado rendeu dois agentes. Um desses presos estava com uma bandeja de papel, levando, salvo engano, acho que uma gelatina, uma geleia, para a cela. Na hora que o servidor chegou perto dele para encaminhar a cela, ele tirou uma arma debaixo dessa bandeja, rendendo os dois servidores que estavam fazendo o procedimento, levando eles para o fundo da galeria, para o fundo das celas. Como essa arma foi parar nas mãos desse detento, ainda é uma dúvida. Pode ser por diversas formas. Uma vez que nós temos aqui, todo dia, visita de advogado, visita de entidades filantrópicas, visita de entidades religiosas. Nós temos entrada de comida no complexo, nós temos entrada de advogados no complexo. É um complexo hoje com mais de 7 mil presos hoje, com estruturas meio que arcaicas. Então nós queremos saber também como que entrou até para coibir. Essas imagens mostram vários presos sendo rendidos ainda dentro do complexo. Outros seis detentos chegaram a ficar feridos. Eles foram levados para o Hospital de Urgências de Goiânia. Nenhum corre risco de morrer. Ao todo, 19 conseguiram fugir. Três deles já foram recapturados e um morreu durante troca de tiros com a polícia militar. Entre os foragidos está Taigo Henrique Alves Santana, que em 2013 foi o mentor da chacina na Serra das Areias, que resultou na morte de quatro adolescentes. Ele foi condenado a 63 anos de prisão na semana passada. A administração penitenciária admite que há uma superlotação em todo o complexo. Na casa de prisão provisória, por exemplo, onde ocorreu a fuga, cada cela teria que ter seis presos, mas 40 de vida em o mesmo espaço. Além disso, faltam agentes penitenciários. São 30 servidores cuidando de 3.200 detentos. Várias medidas estão sendo tomadas para recapturar os foragidos, investigar o que houve e melhorar as condições da CPP. Todos os presos da ala A serão penalizados. Eles não poderão receber visitas por tempo indeterminado. E a direção da casa de prisão provisória abriu processo administrativo disciplinar para apurar a fuga e aplicar sanções aos presos e servidores envolvidos no fato. Além disso, nesse momento, 300 agentes temporários estão em treinamento para reforçar a segurança dentro dos presídios goianos. Em relação ao pedido dos familiares por informação, a direção diz que a equipe de comunicação do complexo está em contato com os países.